Olá, amados! Como eu venho sendo chamada de mentirosa ou espalhadora de fake news, eu quero comentar com vocês sobre a existência de um comunicado da própria Anvisa, tá aqui, tá? É o comunicado número 7, de 2 de julho de 2021. Comunicado que tá lá no site da Anvisa e que diz assim, que casos de miocardite e periocardite têm sido reportados em outras partes do mundo após a vacinação com imunizantes contra a Covid-19 com mRNA, como os da Pfizer e da Moderna, tá? A análise do FDA, que é a Anvisa americana, sugere riscos aumentados de ocorrência de miocardite e pericardite, particularmente após a segunda dose das vacinas e com o início dos sintomas alguns dias depois da vacinação. O próprio site da Anvisa, neste comunicado número 7, de 2021, diz que a identificação precoce do quadro e a implementação de terapia adequada são aspectos fundamentais para uma melhor evolução clínica. A Anvisa alerta para que os vacinados procurem atendimento médico imediato se sentirem dor no peito, falta de ar, palpitações ou demais alterações dos batimentos cardíacos após a vacinação com vacinas da plataforma de mRNA. Profissionais de saúde e cidadãos devem notificar imediatamente para que a Anvisa possa avaliar os resultados e benefícios com os riscos da vacina. O texto é longo. Eles falam desses sintomas, explicam que os adultos jovens e os adolescentes, primordialmente do sexo masculino, são os mais suscetíveis a apresentar essa miocardite e a pericardite. A própria Anvisa diz que a miocardite é a inflamação do músculo do coração e a pericardite é a inflamação do revestimento externo do coração e dá orientações aos cidadãos e aos profissionais de saúde que devem perguntar sobre sintomas, sobre condições anteriores, antes de aplicar a vacina. Infelizmente, infelizmente, qualquer pessoa que ouse tocar nesse assunto para trazer informação para a população, não para falar contra a vacinação, mas para trazer informação, é acusada de espalhadora de fake news. Então eu peço a você que assistiu esse vídeo, que vá ao site da Anvisa e procure o comunicado número 7 de 2021, de 2 de julho. Toda a família... Tchau! 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 Tchau!